Música Uma parceria entre o curso de quiropraxia da FEVAL e a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo está promovendo a prevenção e o tratamento de lesões dos atletas do clube. Através de atividades práticas de estágio supervisionado, os acadêmicos do curso de quiropraxia da FEVAL e fazem atendimentos na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Atletas e sócios do clube podem se beneficiar com as sessões quiropráticas. Todos os atletas quase apresentam lesões nas articulações ou mesmo na coluna. Então a parte preventiva é extremamente importante quando se trabalha com atletas, principalmente atletas de alto nível, que é exigido cada vez mais dos atletas, então é importante que a gente trabalhe na parte preventiva. De acordo com o supervisor do estágio, a quiropraxia esportiva pode melhorar o desempenho de quem pratica atividades físicas. Cada atleta, dependendo da sua modalidade, ele vai desenvolver um gesto motor. E dependendo se ele tiver uma restrição no ombro, cotovelo, joelho, quadril, mas em extremidades e também na coluna, isso é bom frisar, não só na coluna, mas também em extremidades. Então se a gente conseguir melhorar o movimento dessa articulação, vai melhorar o gesto motor desse atleta, melhorando a sua performance, o seu rendimento. Fernanda confirma os benefícios da quiropraxia. Ela pratica o punho-bol há cinco anos e depois de um mês de ajustes quiropráticos, a atleta conta que sente menos dores no corpo. Eu procurei porque eu tinha bastante dor nas costas, devido ao esporte, porque a gente se atira bastante no chão e daí eu tinha bastante dor nas costas. E daí eu vim fazer a quiropraxia porque a minha mãe me indicou, porque ela começou a vir também aqui na ginástica. Daí eu senti que melhorou minhas costas, eu tinha dor de cabeça, também melhorou bastante. A quiropraxia é indicada para pessoas de qualquer idade e sua principal vantagem é a não utilização de medicamentos. Os atletas e sócios da sociedade ginástica podem buscar os atendimentos todas as terças, das duas às cinco horas da tarde. Mais informações no telefone 3593-6811.